Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo A técnica de enfermagem Rosemary Gomes Pita, suspeita de simular a aplicação da vacina contra a Covid-19 em um idoso de 90 anos no dia 12 de fevereiro, teve a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro De acordo com o órgão, o pedido acontece porque sua liberdade traz riscos para a ordem pública São levados em conta para o Ministério Público o risco de reiteração da prática criminosa a periculosidade da agente, a gravidade do delito, em especial para a população de alto risco neste momento da pandemia o caráter hediondo do crime, a repercussão social do fato e o elevado clamor social, público e popular O pedido será analisado pela justiça que decidirá pela emissão ou não do mandado O caso também é investigado pela Polícia Civil, que indiciou a profissional pelos crimes de peculato e infração de medida sanitária E São Gonçalo ampliou para oito os locais de atendimento para a vacinação da Covid-19 sendo três deles com o Drive-Thru Todos irão funcionar das oito da manhã até as cinco da tarde Exclusivos para o Drive-Thru estão o Campo do Clube Mauá e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves O ginásio do Clube Mauá também é um dos oito novos postos de vacinação além do Polo Sanitário de Rio do Ouro, que voltará a vacinar A cidade começa a vacinar além da segunda dose idosos com mais de 81 anos que são acamados ou têm mobilidade reduzida e são atendidos pela Estratégia Saúde da Família em suas residências Para ser imunizado, deve-se ter em mãos o comprovante de vacinação da primeira dose da Coronavac caso já tenha recebido a primeira pela Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo A segunda dose pode ser aplicada em qualquer posto de vacinação destinado à Covid-19 Aqueles que não tiverem o comprovante em mãos não serão vacinados Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta terça-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 33 graus e à mínima de 22 Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 34 graus e à mínima de 21 Itaboraí tem previsão máxima de 33 e à mínima de 20 graus Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 35 graus e à mínima de 20 graus O Boletim TV Universo fica por aqui Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 E deixe seu comentário Algum problema no seu bairro, comunique a gente através de mensagem inbox Vamos apurar os fatos e trazer a notícia até você Até mais!